Tudo bem, Tainá? Uma ótima noite pra você, pro Bruno Formiga, pra toda a galera que tá acompanhando o nosso mítico radar do Hexa. Eu estou aqui nessa companhia desse homem, esse senhor, que ainda não tomou uma cerveja comigo ainda nessa Copa do Mundo, mas pelo menos entrada ao vivo tem. E que estádio bonito, né, Becler? O Luzel. Tudo certo, né, meu povo? Tudo bem, Tainá? Bruno Formiga pra todo mundo. Boa tarde. Lindo, lindo estádio. Muito bonito mesmo. Parece que é feito de diamante com ouro, alguma coisa assim. E se eles quisessem, eles poderiam fazer, porque eu tenho dinheiro pra isso. E uma baita, baita, baita festa da torcida brasileira. Esse já está sendo o sexto jogo que eu vou por aqui e eu não vi nada parecido até então. Nunca vi tanta gente junta, bem organizada junta. A festa tá legal. Ó, o Brasil não sei se vai ganhar dentro de campo, mas fora de campo a torcida que fez aqui já ganhou. Já ganhou. Foi a melhor organização de torcida do Catar, contando as 32 seleções que estão por aqui. Só que é o seguinte, hoje, Tainá, é um dia de encontros. Eu encontrei o Becler aqui praticamente pela primeira vez. E agora a gente vai chamar um convidado muito especial. Vem cá, vem cá. Eu não sei se você conhece esse cidadão aqui, Tainá, mas esse daqui é o Bruno Magalhães. Ah. Torcedor brasileiro que veio da Austrália pra te homenagear, Tainá. Pra mim homenagear? Porque é o seguinte, porque é o seguinte, você não veio pra Copa do Mundo? É, você não veio pra Copa do Mundo? Ou você acha que não veio, mas achou errado, porque o Bruno te trouxe pra Copa do Mundo. Olha só o que a gente tem aqui, Tainá. Fala, Tainá. Oi, gente. Estamos aqui ao vivo, direto do Catar, com a Tainá presente. Gente, se a Tainá achou que a Tainá não iria vir, ela está presente. Pega aqui o microfone. Deixa a Tainá com o microfone aqui. Oi, gente. Gente, juro. Olha ali. Cara, essa boneca, as pessoas falam desde o ano passado que ela é igual a mim. Ou que eu sou igual a boneca, não sei. E o Bruno achou a boneca. Coisa maravilhosa, cara. Porque tem o canarinho. Vocês tragam alguém aí, vai dar um jeito dessa boneca pra mim. Tem o canarinho pistola e tem a Tainá pistola. Só que a Tainá pistola, não, é essa aqui. A boneca é simpática perto da Tainá. Bom demais, eu amei isso. Deem um jeito de trazer, hein? E agradeçam ao Bruno, claro. Vai, vai, vai. Não, volta aqui a bonequinha, ó. O Bruno veio direto da Austrália pra trazer a boneca e a gente vai te entregar, Tainá. Alguém vai pro Brasil te entregar. Fala, Bec. Não, não, não. É muito legal receber o Bruno aqui. Ele tava conversando com a gente antes, que acompanha todos os conteúdos da TNT Esportes depois, gravado por conta do fuso horário e tal. Conhece todos nós, contam tanto de história e tal. E o cara trouxe na mala da Austrália pra cá, vai pro Brasil, uma boneca da Tainá. O que isso ocupa de espaço na mala? O que você podia tá levando de comida, de coisa pra sua família e tá levando a boneca, Bruno? Muito obrigado, viu? Olha, é um momento especial porque é o seguinte, não adianta só a gente curtir. Se a TNT é entretenimento, a gente tem que trazer a Tainá pra vir junto conosco. Tá vendo? Olha, só não bebeu cerveja. Isso eu deixei pro Arthur. É. O restante, ela participou da festa e de tudo mais. Arthur, eu deixo com você essa... É que não é uma boneca tecnológica, né? Eu deixo essa missão com você, tá, Arthur? Dá um biricutico pra Tainazinha aí, que ela merece. Pra participar da festa, ela merece um biricutico. Mesmo que seja um pouco caro aí. Ô, Tainá. Hã? Tainá, e... E só pra você entender, a Tainá, muita gente queria estar aqui, mas a mini você, a mini Tainá, vai entrar no Luzéio pra assistir o jogo entre Brasil e Sérvia, tá? Olha a moral dessa mini Tainá, ó. Ó, 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 ó. Eu vou sim. Olha ali, gente. Sou eu. Ai, eu amei isso. Bom demais, bom demais. Cá entre nós. Obrigada. Ô, Arthur, Marcelo, bom demais. Obrigada ao Bruno também pela boneca. Cá entre nós. Hã? Os gringos não estão entendendo absolutamente coisa nenhuma. Tem um absolutamente parado aqui. Eu amo Neymar, eu amo Benítez Jr. Eu amo Rodrigo. Eu amo Casimiro. Eu amo Dani Alves. Eu amo Tainá. Não, não, não. Não, não, não. Eu amo... Não, Tainá. Eu amo Neymar, Neymar, Neymar. Eu amo... Eu amo Brasil. Eu amo Brasil. Eu amo Brasil. O cara tá dando tudo, hein? Abre a cadeira. Abre a cadeira. Neymar, Neymar. Brasil, 5. Sarbia, 0. Vamos embora. Misturou muita coisa, cara. É muita coisa. Tchau. Misturou muita coisa. Tchau. Bom.